MÚSICA MÚSICA Juntamente Senhor das suas esposas Senhor da sua família A tua palavra vai dizendo Que nenhum mal te acelerará Nem praga como chegará A tua tenda, porque o Senhor É Deus, o Senhor É aquele que tem chamado Para poder levar a tua água Pregoar, falar, afinal Aleluia, e o caminho Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo No nome do Senhor Jesus, amém Amém, glória de Deus Tome seus assentos, amém Podem sentar, amém Nós temos um Deus grande Um Deus forte Que faz milagros O tema de hoje É, na tua palavra Eu lançarei a rede Glória a Deus Vamos entrar no tema, amém Vamos entrar no tema, amém Lucas capítulo 5 Capítulo 1 Lucas capítulo 5 Versículo 1 Aconteceu que Ao apertar a oportunidade Para ouvir a palavra de Deus Estava Ele junto Ao lado de A gente Ela Exatamente Mas os pescadores Havendo desembacarado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que é Simão Ele pediu-lhe que o afastasse Um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco A gente Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e não saia as vossas redes para pescar. Respondeu a Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra não serei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram o que encheram a luz dos barcos, a ponta de quase nem a rir. Dendo isso, Simão Pedro prostou os seus pés e Jesus disse, Senhor, retiras-te de mim, porque sou o pecador. Pois a vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o rejeitado, e João, que nos depreveu, que eram seus fósseis. Disse Jesus a Simão, não tem mais moradores sociais testadores homens. E arraixando-lhes os barcos sobre a praia, deixaram o público e os seguiam. Amém. Diga a quem está a tua lado. Diga a mim para um momento. Jesus não é para viver nenhum momento. Jesus é para viver uma história. Amém. Quando Jesus veio a sua vida, talvez vim num momento difícil. Quando Jesus vem a nossa vida, a vezes, nós buscamos o pior momento da nossa vida. e Ele vem e nos faz um milagro. Mas Ele não é um Deus de um milagro. Ele é Deus de um milagro. Ele é Deus de um milagro. Deus quer fazer um milagro todos os dias. Cada dia que você se desperta, é um milagro. Aleluia. Esse é o milagro da vida. É o milagro da vida. E Jesus é a vida. E que vem a mim. Aquele que vem a mim. Diz a Escritura. Aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim. Não se perderá. Não se perderá. O que está em las manos. Você está em as mãos. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não se olhe nunca disso. Nunca se esqueça disso. No pior momento da sua vida. Não se esqueça de estar nas mãos de Jesus. E quando você precisa de milagre. E quando você precisar de milagre. Jesus está aí para responder. Jesus está aí para te responder. Só necessário pedir. Porque Deus quer responder. Porque Ele quer responder. Agora o curioso é o que. O curioso é a história. O curioso é a história. A história da festa milagrosa. O curioso é a história. A história dessa festa milagrosa. É que Pedro. É que Pedro. Simão Pedro. Simão Pedro. Não estava buscando a Jesus. Não estava buscando a Jesus. Mas Jesus. Está buscando a nós. Você não quer encontrar. Você não quer encontrar. Você quer ter um contato especial com Jesus. Você quer ter um contato especial com Jesus. Você já o quer. Você já o tem. Porque Deus está aqui. Porque Deus está aqui. E nós estamos de grande abração. E se estamos de grande abração hoje. Ele está se movendo. Como se eu estou de salvo. Ele se move através da adoração. Ele se move através do corpo. Ele se move através do coração. Ele se move através do coração desarependido. Simão Pedro. Ele veio de uma noite. De trabalho. Pensado. E ele estava lavando as redes. E ele estava lavando as redes. Quando se encontra na rua do Sul. Quando ele se comprou com Jesus. As redes significam. As redes significam. Nossos pensamentos. E nós estamos todos os dias. Mas todos os dias. Temos pensamentos. Estamos em contato. E estamos em verdade. Com coisas negativas. Com coisas negativas. Que ensuciam. Que surjam. As redes. E ensuciam nossas mentes. Surjam nossas mentes. Através da televisão. Através da televisão. Através da novela. Através da television. Através da cosas negativas. Que contaminam o nosso coração. Através da ver. mas nós que somos filhos de Deus lavamos as redes lavamos o pensamento na sangue de Jesus Cristo aquele que morreu na cruz e foi a promissão de todos os pecados aleluia as redes tenha cuidado com as redes tenha cuidado com os seus pensamentos tenha cuidado com os seus pensamentos veja a Bíblia e viva a presença de Deus e viva a presença de Deus até agora sabe que você pode viver o reino de Deus na terra? no reino de Deus não a morte no reino de Deus não a eternidade não a pobreza é lúdica tudo o que me arrepia é desistível e todo o que me arrepia é desistível e todo o que me arrepia é desistível glória a seu nome deixe-me dizer uma coisa que era desistível uma coisa Simão Pedro não estava procurando Jesus Simão Pedro não estava procurando Jesus e ele pensava que Jesus era um mais e ele pensava que Jesus era mais um que falava de coisas boas falava de coisas boas de coisas santas quando ele disse vamos a pescar quando ele disse vamos a pescar nós vamos pescar ele disse Senhor trabalhei toda a noite e ele disse quando ele foi pescar ele disse Senhor eu trabalhei toda a noite ele é muito experimentado ele é muito experimentado ele tinha experiência ele saia a pescar de noite Ele sabe puxar a noite é de noite que se vê os caras de peixes é na noite é quando se juntam todos para comer e ele puxou todo na noite e sabe o que Jesus disse a ele? entra e vamos a pecar e vamos fechar juntos eu lhe digo na Tua Palavra muitas vezes muitas vezes o que a lo mejor não crea pode ter um milagre em sua vida mas que não crea talvez você não crea aí tem que você não crea lance a Palavra de Jesus o que vai acontecer é o que você não esperava eu sempre conto como foi quando eu conheci a minha esposa eu orava por uma companheira e eu me lhe atrasco no Brasil e Deus me lhe atrasco no Brasil para a Argentina e ela foi como um missionário visitar o judiciário aí começou um trabalho assim de visitar a igreja E depois de dois anos O Senhor começou a falar comigo Que tal era? O que você estava pedindo? Mas era tudo impossível Eu não tinha idioma Eu não sabia O que eu ia esperar em Brasil Mas eu queria em Deus Eu vi na sua palavra Que as coisas começaram a acontecer Os milagres começaram a acontecer E quando você Empieza a receber milagres Em sua vida Você já não quer Viver outra dimensão Você quer viver uma 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 dimensão Eu não sei porquê Eu não sei porquê Mas eu quero viver O Reino de Deus O Reino de Deus É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida Todo dia A cada momento A cada passo Ele é o primeiro Ele é o primeiro Ele é o primeiro Aleluia Um grande abraço Jesus Aleluia Um grande abraço Jesus Ficou Simão Pedro Simão Pedro não do que Simão Pedro não criou Simão Pedro, Simão Pedro não criou E Jesus enviou para que fossem de frente. E quando caiu a noite, dizem que se acertou em uma escuridão a uma pessoa. Eles pensavam que era um ángel. Eles se assustaram. Eles experimentaram em mar. Eles tinham medo. E quando Jesus lhe disse não tem mais. E quando Jesus lhe disse não tem mais. Pedro que já havia vivido uma pesca milagrosa. E já começou a ver milagros. Ele começou e disse então se você é tu, Senhor, manda que eu vou aqui. Eu disse que é você como. Toma que eu vou aqui. E ele disse que o Senhor começou a andar nas águas. Começou a andar sobre as águas. Pense nisso. As águas não tem um piso fico. mas ele começou a andar sobre as águas. Mas ele começou a andar. Ele podia caminhar. Ele podia caminhar. Porque novamente caminou por o que Jesus disse vem. Porque Jesus disse vem. Em tua palavra. Em tua palavra. Na primeira vez ele não creia. na primeira vez ele não creia. Mas na segunda vez ele já creia. E começou a caminhar sobre as águas. Começou a caminhar sobre as águas. Oh glória. Nós temos que morrer na fé. Quando caminamos na fé. Milagros acontecem. Oh glória. Deus quer fazer coisas grandes. Mas para fazer milagros. Dizem que ele precisa de pessoas a que tenham fé. Quando ele foi a seu povo a Belém. A Belém. Dizem que não pude fazer muitos milagros. Porque a gente sabia que ele era o filho de José. E não queriam creer que ele podia ser seu Messias. Então ele disse se você não quer não pude fazer milagros. e não pode ser milagros. Há gente que não vê e crê e recebe milagros. Aquele que não vê e acha ele sabe milagros. Mas há gente que vendo não não queriam creer e ele nunca poderá receber um milagro. E tem menos que se está ver mas não vê e nunca poderá receber milagros. mas Deus é o mesmo Deus. Mas Deus é o mesmo Deus. Crea o Deus. Você creia ou não. Ele faz milagros. Ele vai a seus milagros. Acompanhe-me no livro de Hechos. Acompanhe-me de Atos. de Atos capítulo 2. Versículo 2. Versículo 2. De repente. De repente. Vino do céu e o sol. Como um dia com a vez. Como um vento e perdooso. diga a quem está a seu lado. De repente. De repente. De repente. De repente. De repente vai vir uma sorpresa para a sua vida. De repente vai vir uma sorpresa para a sua vida. De repente vai vir uma sorpresa para a sua vida. De repente. A água para a sua vida. E que as coisas do dentro se arrepende. E que as coisas do dentro. E de repente. Deixe-me dizer uma coisa, Moisés, estiveu muitos anos questionando sua fé, ele era o príncipe do Egito, mas ele preferiu ser o príncipe de Israel, ele perdiu todas suas comunidades, ele saiu do Egito e se fez um pastor, ele estava questionando a sua fé e ele dizia, onde está o Deus de Abraham, onde está o Deus de Isaac? Ele queria ter uma relação com Deus, ele queria ter uma relação com Deus, ele queria ter um vento, ele queria ter uma palavra e de repente, e de repente, quando ele foi ao monte Sinaé, se encontrou com uma salsa que estava em fogo, e ele se encontrou com uma salsa na frente, e aí, se parou surpreendido, e ele veia que não se queimava, e de novo, de repente, de la salsa saia de uma voz, e ele dizia, onde está o Deus? Eu sou o Senhor de Deus, e te envio a que vadas, e eu te vim para levar, a Egito e saque de meu povo, e Jesucristo te disse a ti, e eu te disse, que passa se prediques o Evangelho, a toda a Criatura, que hagas milagros em seu nome, que este fuera demônio, e você desculpe o Evangelho, que este fuera demônio, e você une a nossos pedidos, e você foi ao xerido, e Jesus tem, e ele está certo, e ele está certo, e ele está certo, e ele está o Espírito, e ele está no 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 Espírito, e ele precisa de homens e mulheres de fé, que creem em sua palavra que caminem em seu caminho que vivam sua vida que vivam a vida de Jesus dentro de você Jesus está aqui de repente em alabança em alabança ele pode nascer um milagro ele pode nascer um milagro muitas pessoas vão daqui mas no outro dia vão receber um milagro você vai caminhar diferente você vai caminhar diferente você vai puxar de uma forma diferente porque Deus está falando com a música é Deus que está falando com a música é Deus que está falando com a música é a sua palavra que está falando com a música eu sou somente sou um você eu sou somente um você uma voz mas a voz é importante que você escute que a música o amor de Deus esteja na corporação é o amor de Deus aqui eu sou que você tem que fazer que temer o reino de Deus que temer a segurança a segurança para o Pedro sabe que quando houve esse milagro tão poderoso Pedro começou a chamar a outros amigos para que venha ajudar porque o milagro era tão grande e os barros já se afundavam então por que quando Deus começa a olhar um milagro em sua vida não sejam mexidos compartilha com os demais compartilha com os demais Deus está com o casco para bendecir a todos Deus está com o casco Deus tem poder e uma coisa a mais e termina aleluia diz que causou um poder um medo um terror porque ele se deu conta que era um pecador porque ele não cresceu em Jesus e ele disse Jesus disse para ele não tem problemas porque você será peixador de homens aleluia você vai ser um peixador de homens esta iglesia é sobreva ela fica vai ficar punhada vai sair muitos sombreros desse lugar vai sair muitos pastores desse lugar vai sair muitos prisioneros desse lugar saia muitos na universidade e ouvir essa coisa grande deixe-me fazer você grande creia que Jesus Cristo preenche a palavra preenche-se na presença de Deus e ele te honrar e ele te honrar e ele te honrar dá-nos um grande aplauso glória a Deus quem pode receber a minha honra do Senhor de Deus graças a Deus vamos ter o salão nesta noite a glória queremos agradecer a nossa paixão do céu que foi na aula de peça de vitória a nossa paixão do céu que foi na aula a vitória para nós que foi na chão que foi que estivesse hoje aqui conosco para a chão da palavra do nome do Senhor Jesus aleluia tem alguém em nós para Jesus alguém quer falar um compromisso com o Senhor aleluia de repente você está vindo está vindo está vindo mas ainda não tem compromisso com Deus e Jesus está falando aleluia aleluia esse povo tem marcado para poder oferecer mas somos só Jesus é Jesus que está no mundo é Jesus que está no mundo é Jesus que está aqui nessa noite aleluia amém 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 amém